Tô trabalhando muito? Tô demais, vou ser toda apresentadora agora. Eu tô chique, cara. Tô nervosa. É minha primeira vez aqui apresentando, mas eu já fiquei feliz que veio você aqui, que é uma amiga, a gente já tem troca musical. É mesmo, né? A gente é fã uma da outra. Feliz de te ver aqui. Então eu tô muito feliz que você tá aqui. Você tava fazendo show, né? Muita festa junina, então tá rolando esse São João todo aí da vida. Pois é, tava por Minas, fiz dois shows em Minas, aí vim direto pra cá pra poder participar aí dessa... Essa doideira, né? Exatamente. Mas tem muita coisa legal pra acontecer aí no programa. Vai ser bom demais. E você tá com um álbum solo, né? Exatamente. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Então, esse é o meu álbum pós a minha perda, né? Do meu parceiro. E esse áudio, ele é o máximo de Luiza possível, assim. Tanto da Luiza como da Luiza Martins, assim. Então, é o álbum que eu coloquei todos os meus sentimentos, os meus choros, os meus sorrisos. O que tava na cabeça, o que fazia sentido e o que não fazia. E saiu esse álbum, que chama Continua, né? Que inclusive é o nome de uma faixa, que é a única faixa que tem a primeira voz do Maurílio. E é um álbum que eu amo de paixão, assim. Acredito que eu possa lançar mais 50 coisas, que eu acho que ele vai ser sempre o meu neném. Esse é o meu retorno, né? Isso é muito bom. Foi uma coisa que eu vi acontecendo muito de perto, assim. Eu estive em tudo, assim. Você participa de tudo que você faz, né? Já tem tempo, então você já sabe como é que é. É isso. E é muito bom esse descarrego, né? Na música, assim. A gente tirar do peito as coisas que a gente tem dentro da nossa arte. Eu acho que isso facilita muita coisa, né? Exatamente. Então, pra você deve ter sido realmente esse momento de libertação, assim. Exatamente. Eu acho que também por essas perdas, foi um momento que eu tive uma sensação de... Eu não sei até quando que é isso aqui. Então... É isso. Eu vou fazer o que eu... É. E aí saiu exatamente como eu queria, sabe? Então, é um álbum muito especial pra mim, inclusive. Ouçam, tá? Ouçam muito. A gente tem uma parada em comum. O que? Que é essa coisa de falar de amor, né? Sim. Eu falo muito do meu álbum. A gente tava até trocando essa ideia aqui um pouquinho agora. Sim. E nesse meu álbum reverso eu conto essa história do início, meio e fim. Só que eu conto de ponta cabeça. Eu sou do contra. Como assim, miga, de ponta cabeça? Amiga, começa do final, vai pro meio e termina no início, entendeu? Parece eu, minha vida. É uma confusão. E aí, enfim, eu quis fazer isso meio que pra mostrar que eu sou do contra. Eu sou nada contra a maré. Reversa. 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 E aí, nesse momento aqui, nessas músicas românticas, eu sei que você fez uma surpresa, né? Pra sua... Girl? Nos dias dos namorados. Ah, foi. Você tá esquecendo? Não, você fez uma surpresa. Eu falei, será que é? Calma, eu tenho um vídeo aí pra mostrar pra galera. A galera vai ver. Eu fiz. Você fez. Eu fiz. Não é só porque eu sou romântica, é porque ela merece. É, ela merece muito. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Gente, hoje a gente vai acampar na cobertura no jardiminho de casa. Olha que delícia. Eu amo, princesa. Eu amei muito essa campaneta. Achei romântico. Achei romântico. Eu desembolsei meu romantismo. Olha isso, gente. Gente. Ah, não. Ô, neném. Vocês são muito bonitinhos, gente. Na moral. Eu sou apaixonado. Vocês ficaram com inveja daí de casa? Fica não. Tá de boa. Uma hora seu dia chega. Chega, gente. Chegou pra mim, chega para qualquer... Ah, mas eu sei que você já é romântica. Romântica eu já chequeei que você é. Agora eu quero saber se você é emocionada também. Ou você é segura, assim, tá segurada nas emoções? Como é que é? Você pisa no chão? Fica de boa? Ah, depende, né? Depende. Na verdade, eu e a Marcela, a gente tem um questionamento que é... Nós, mulheres que se relacionam com mulheres, nós somos emocionadas ou os caras que aprenderam que se relacionar é ruim? Exato. Ah, mas eu... Minha filha... Não, drop the mic. Não joga no chão, não. Mas é isso. É isso. É. Eu tenho esse mesmo pensamento. Então, se eu me entregar para uma pessoa... O que tem eu morar depois de um mês namorando, eu já querer morar com a pessoa? Sim. Daí que a gente adotou 40 gatos de rua. E daí? E daí, videz? A casa nossa. E daí? Sim, cara. Se você demonstrar afeto por quem está dividindo o dia a dia com você e for emocionada, então eu sou uma grande... Emocionada. Vai aparecer nos telões trechos de letras. E a gente tem três opções aqui. Uma é nem, que é tipo assim, não, 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 não sou assim. Nem. Não faço isso não. A outra é, ou, ou, ou. É tipo, faço demais. Ou, demais. Sou emocionada, faço isso pra caramba. E essa aqui é, é que é médio. Médio. É. 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 Não, nem tanto. Tá, tá fácil. Bora. E essa é a primeira, pra quem perde a noção do tempo, de quando tá muito apaixonada, quem nunca, né? E aí é aqui o seguinte, a frase. No telão. Onde tá o telão, viu? Aqui. Depois de ter você, pra quê? Pera, vamos conversar de novo, que eu me embrolei. Depois. Depois de ter você, pra quê quer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão. E essa música é depois de ter você, de Maria Bethânia, dando com o canhoto. E aí, você se identifica com essa questão? Eu, eu, eu acho que sim, eu sou bem. Eu me identifico. Eu me identifico muito, na real. Essa do meio aqui, ó. Aponta lá, minha filha. É o ô, né? É o ô. 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 Eu me identifico. Eu me identifico. Eu me identifico muito. Esse tempo passa rápido demais. Sim. Eu tô tentando até agora, né? Você entendeu? Sim, entendi, amiga. Eu tô só contextualizando na minha cabeça. Então, vamos pra lá. Eu tenho outro ritmo. Vamos pra lá. Mas sim. Ô. Ô. Ela não, ela precisa de óculos. Eu já preciso de óculos. Mas pra quem tá um pouquinho carente assim, sempre um pouquinho carente, tem a seguinte frase. Opa. Como se faz pra ter o teu carinho? Pode ganhar teu colo e ter felicidade? Cara, essa daí tá... Isso aí é quando eu tô de TPM. Quando você olha pra ela, Gal Costa. Olha, depende, viu? Eu sou muito... Eu acho que eu vou por médio. Porque eu... Eu gosto do meu espaço também. Não, eu gosto do meu espaço. Mas eu... Gosto de carinho, grudinho. Sim, gosto. Sim. Mas não na carência. Quando eu tô de TPM, eu... Eu viro uma outra pessoa. Do pro bem ou pro mal? Ah, pode pros dois, né, amiga? Mas... Sim. Tá. Ah, eu sou tudo um pouco. Às vezes eu sou essa pessoa também. Então vamos. Se pá, eu sou também. Acho que agora eu tô em dúvida. Se falou, eu acho que eu sou também. Tá vendo aí? Ah, eu não tenho personalidade, gente. Se joga, amiga. Seguinte. Eu tô com medo de assumir, mas eu sou uma grande emocionada. Essa é pra quê? Grudinho. Ó, como se faz pra ter o teu... Ei, peraí que eu tô lendo lá mesmo, gente, produção? Eu não... Ah, essa eu conheço. Eu não existo longe de você. E a solidão é meu maior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Você tá entendendo? Eu conto. O meu relógio tá de mal comigo. Olha, eu fico assim sem você. Avião sem asa. Fogueira sem brasa. Fogueira sem brasa. Sim. Aqui, ó. Agora eu tô indo com o pé na jaca mesmo, né? Agora eu enfio o pé na jaca. É homem mesmo. Será que eu não vou usar nenhuma? Um espaço seguro pra você, amiga. Abrir seu coração. As pessoas verem a Carol de verdade. Essas são? Sim. Eu, quantas horas pra poder ver. Eu sofro. Tô na estrada. Fico com saudade dela. Ligo pra ela. Do cheiro dela. Sim, da vida dela, da pessoa dela. Eu sou emocionada. Jesus. É isso.